Ai... Bem difícil para a brincadeira. Faltava-lhe um autoblocado, tenho que começar a arranjar um lugar. Isto não tem custo de ter as 25 para isto, não é? Dá, dá. Dá? Acho que sim. Dá, 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 dá. Dá, dá, dá. Dizendo. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.